Eu sou o Lóquis e eu sou guarda de trânsito. Eu fico olhando quando os carros estão correndo. Vou olhar no meu binóculo uma pessoa. Um carro correndo. Olha ali um carro! Parada! Parada! Eu vi você no meu binóculo, eu vi! Você do carro verde! O guarda de trânsito tá chamando, volta aqui! Passando o rádio. Atenção, atenção os outros guardas! Um carro verde com uma moça passou correndo. O carro verde com a placa Amandinha. Desculpa, moço! Desculpa! Não tem desculpa pra velocidade acima. Vai tomar uma multa. Mas eu sou boa motorista! Não, porque quando corre é perigoso e não pode correr. Aqui tá a multa de velocidade. Ah, não! Mil reais pra você pagar, aqui. Mil reais? Eu vou mostrar pra você que eu sou boa motorista. Não, não tem como mostrar pra mim que é boa motorista não. Volta aqui! Atenção, eu vou te mostrar! Eu vou te mostrar! Moça, não pode correr não, moça! Ela vai voltar. Não corre não, moça! Ela tá vindo rápido! Não! Não! Moça, volta que é perigoso! Bateu! Bateu o carro! Bateu! Bateu o acidente! Ela destruiu o meu carro! Você está bem? Você está bem, moça? Está bem? Eu estou bem! Mas olha o que ela fez com o meu carro! Moça! Moça! Atenção, resgate ambulância! Resgate ambulância, tá ouvido? Tá ouvido? Vem aqui na rua! Tô chegando! Ai, o meu carro! Aqui, ó! Aqui, o que aconteceu? O que aconteceu? Ajuda ela ali, ó! Tá doendo! Tá doendo! Tá doendo! Tá doendo! Onde que tá doendo? O meu bolso, que eu não tenho dinheiro pra pagar a multa! O quê? Como assim? Aqui! Você não tá sentindo dor? Ela tava sentindo! Tá doendo! Vai ter que pagar a multa! Você mentiu! Ah, mas vai pagar a multa! Mas, moço, quem bateu o carro não precisa pagar, não, né? Tem que pagar, sim! Tem que pagar! Ah, não! Não tem dinheiro! Pode ir embora! Vai ter que ir embora a pé agora porque o carro quebrou! E não corra mais! Tá doendo! Tá doendo! Tá doendo! Tá doendo! Moça, muito obrigado pelo seu serviço! Foi apenas um sinal falso! Você só chama de novo! Eu chamo, tá bom? Porque eu sou guarda de segurança, tá bom? De trânsito! E quanto é o meu carro? O seu carro? O seu carro? Sim! Meu carro tá todo destruído! Você vai ter que chamar o cinto! O cinto! O cinto? É! O que cinto? O cinto muito porque seu carro não anda mais! É! Quebrou! Meu carrinho! Eu vou ficar aqui olhando de novo porque as pessoas ficam correndo na rua com o carro e não pode correr, não pode não! As pessoas correm muito com o carro, por isso eu preciso usar a placa de pare pra pessoa parar! Aqui nesse lugar as pessoas correm muito, por isso eu vou usar a plaquinha de pare! Pare! Atenção! Todos os carros não corram aqui nessa rua que essa rua é perigosa! Pare! Pare! Para! Moça! Moça! Ai, o que aconteceu com o meu carro? Eu falei pra parar, moça! Você bateu! Eu adoro! Você bateu o carro, moça! Vai pegar no fogo! Vem cá, moça, vem cá, sai! Ai! Moça! O meu carro! Moça, vem cá que tem uma coisa pra eu falar com você! Falar com você! O quê? Tá tudo bem com você? Tá tudo bem? Tá! Ah, que bom! É porque tem uma multa porque você tava em alta velocidade! Aqui, ó! Aqui! Dois mil reais pra você pagar! Aqui, ó! Dois mil! Não, mas não era eu que tava em alta velocidade! Era o carro! É você que tava dirigindo o carro, né, moça? Eu tava andando devagarinho! Tava só 150 quilômetros por hora! 150, moça! Você tava rápido igual foguete! Você deveria multar o hospital que tá nesse lugar, não o meu carro! Então a culpa é o hospital que tava no meio do seu carro, é? É! Não foi culpa do meu carro! O carro paga! Não! O carro não paga nada! É você! Tchau, moça! Tchau! Viu? A pessoa fica indo em lugar que bate o carro, aí depois bate o carro e a pessoa fica triste, né? Aí o guarda, ele fica triste pra pessoa! As pessoas têm que ter cuidado quando tá dirigindo o carro! Por isso eu ajudo as pessoas falando para! Parados os carros! Parados os carros! Para! Para! Viu? Essas pessoas aqui são educadas! Elas param quando param! Ai, minha filha, vamos assinar nosso carro? Vamos! E aqui, tá vendo? Elas são... O que elas tão fazendo? O que elas tão fazendo com o carro, hein? Ô, moça, o que você tá fazendo com o seu carro, moça? Eu tô estacionando! Ô, moça, o que você tá fazendo com o carro, moça? Eu tô fazendo errado! Ô, moça, o que você tá fazendo aqui, mocinha? Eu tô estacionando o meu carro! Você tá estacionando o carro no meio da rua, no meio da rua! Eu tô sim! Pronto, estacionei! Pronto, agora tá certinho! Agora vamos fazer compras! Vamos pro mercado, vamos! Volta aqui! Volta aqui, vai ser doado! O que foi? O que foi, seu roda? Atenção! Duas pessoas estacionaram no lugar errado! A placa... Vou anotar a placa! Porque não pode estacionar no meio da rua! Não, não anota não! A placa Nath... Anotei! E vou anotar a placa Amandinha! Não, não anota não! Uma multa de três mil reais pra você pagar! Três mil! Eu não tenho dinheiro pra isso! Nem eu! Deveria ter pensado antes, mozinha! Agora vai ter que pagar três mil reais pra você! Viu? A gente sabe onde estaciona! Você que não sabe de nada! Eu sei sim! Porque eu sou segurança de trânsito, guarda de trânsito, eu sei! Não sabe não! Então vocês estão falando que se estacionar no meio da rua não acontece nada? Não acontece nada? É, não acontece! Bom bom! Bom bom! Bom bom! Ah! 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 O que aconteceu? O que vocês fizeram com o meu caminhão? O que aconteceu, viu? Eu não sabia que isso aconteceu! E agora, meu caminhão! E quebrou o caminhão dela, viu? Foi culpa do motorista! Vocês quebraram o meu caminhão! Como culpa minha? Se vocês estavam no meio da rua! A culpa foi de vocês! Não! Foi culpa do motorista! Foi culpa da caminhoneira! Vocês estavam estacionados no meio da rua! Não! Foi culpa sua! É porque, caminhoneiro, elas têm a multa pra pagar cinco mil reais agora de multa! Cinco mil! Ai, eu tô passando mal! E não está na parte do meu caminhão também! É, elas estão passando mal? Ai, estou muito mal! Ai, minha cabeça! Espera um pouco! Ai, ai, ai! Alô! Ajuda a ambulância! A ambulância ajuda! Ajuda! De novo voltou a caminho! Rápido! Agora foi algo grande! Algo grande! Tô chegando! É algo grande! Rápido! Aqui, ó! Aqui, ajuda elas! Ajuda! Ajuda! Ai, que dor! Ela falou assim... Ai, que dor! Ai, que dor! Que dor! Aonde tá sentindo dor? Minha cabeça! A cabeça tá doendo? Sim! Tá doendo minha cabeça! Aonde que tá doendo na sua cabeça? Aonde? Toda! Porque eu não consigo esperar a multa da minha cabeça! Ah! Ela não quer pagar a multa de novo! A multa de novo! Pois eu vou anotar o nome de vocês duas aqui, anotar! Anotar! Nath não vai mais poder dirigir! Não, 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 não! A mandinha não vai mais poder dirigir! Não, não, não! E a motorista também não... A motorista pode dirigir, tá bom? A motorista também não pode! É claro que eu posso! E tomem cuidado, tomem cuidado, tá bom? Não fiquem fazendo, mas corre, corre, na meio da rua! Não pode! Ser guarda de trânsito é muito difícil, porque as pessoas não gostam de fazer o que o guarda de trânsito fala! Parado, cuidado! Parado, cuidado aqui, cuidado! O que eu tô ouvindo ali? Um cavalo? Um cavalo? Pocató, pocató, pocató! Parado, parado! Desce aqui! Desce aqui! Você é a mandinha, né? Quem foi eu? Deixa eu olhar aqui na minha lista! A mandinha não pode mais dirigir carro! Tá na minha lista aqui! Não pode mais dirigir carro! Não pode! Não pode dirigir no carro! Não pode dirigir no cavalo, cavalo? É, tô dirigindo o cavalo! Não pode! Não pode! Mas você é guarda de trânsito! E guarda de trânsito é só carro! Não, eu vou ver o seu novo nome aqui! Não tem nome, não! Não tem nome, é cavalo! Não tem nome, não? Tem não? Não! Mas não pode dirigir não, porque você não sabe pilotar cavalo direito! É perigoso o cavalo! Eu sei pilotar cavalo! Olha só! Eu vou te mostrar! Não, não mostra não! É assim, ó! Olha! Não mostra não! Cuidado! Cuidado! Eu sei dirigir cavalo! Olha! Você não sabe dirigir cavalo, não! Você tá pulando muito alto! Cuidado! Assim! Ai! Cuidado! Cuidado! Ah! E o que aconteceu? Ai, 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 ai! Mãezinhas, desculpa, tá bom, desculpa, tá bom, desculpa, tá bom? Tá bom! E você? Você aqui, vem cá! Vem cá! Ai! Aqui! Agora o seu cavalo, que era seu, agora vai ser das meninas! Yes! Ganharam o cavalo! Meu cavalo! Meu cavalo! Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri